O meu nome é Junior dos Santos Almeida, me chamam de Cigano, meu apelido é Cigano. Cigano é uma pessoa que não tem muita parada, viaja muito, é um maluco. Estou treinando com o Minotauro, com o Minotouro, com o pessoal aqui da Minotauro Team, da Nogueira Team, uma força grande, professor de boxe, Luiz Dória, Luiz Carlos Dória, Luiz técnico do Copó. Cricin, Santa Catarina, uma cidade chamada Caçadores, interior de Santa Catarina. Com 19 anos eu fui para Salvador, onde eu trabalhei lá por dois anos e foi onde eu comecei a treinar também, com o professor Luiz Carlos. Quando eu cheguei lá eu trabalhei em um restaurante, eu lavava pratos no restaurante, aí passei a passar carne, fazer serviço de passador, coisa. Depois fui para Garçom, em outro restaurante. Aí depois eu tive uma lojinha, trabalhei numa loja de brinquedo, tive uma loja minha de brinquedo. Não, não tinha uma meta assim fixada ainda assim, eu não tinha nada previsto para o meu futuro. Eu comecei a treinar em abril de 2005, com 21 anos de Jiu-Jitsu. Vai fazer quatro anos agora que eu treino. Só? Só. Muito pouco, mas desenvolvi bem, graças a Deus me saí muito bem aí treinando. Eu já tinha feito capoeira quando eu era mais novo, mas isso quando eu tinha 14 anos de idade. E fiz pouco tempo, seis meses. Capoeira! É, comecei a treinar Jiu-Jitsu, assim, e levava jeito para a coisa. Logo o professor Jiu-Jitsu me chamou para treinar, participar das aulas de MMA dele mesmo, de Vale Tudo mesmo. Porque ele fazia umas aulas de Vale Tudo. E comecei fazendo essas aulas com ele, assim, ele viu que eu levava jeito, me levou para conhecer o professor Dória do boxe. E a partir daí comecei a treinar forte mesmo para competir. Assim, eu me encontrei, me encontrei, assim, como lutador. Eu gosto do que faço, não faço por dinheiro, eu faço do que gosto. Tanto que comecei fazendo, não tinha apoio nenhum. E estou fazendo até hoje porque encontrei, assim, uma profissão para a minha vida. Gosto muito de fazer isso. Sempre firme ainda o meu objetivo, que é um dia ser campeão de um grande evento como esse que eu participei. Tanto que comecei fazendo, é um dia ser campeão de um grande evento como esse que eu participei.